O ator Marcos Caruso, de 70 anos, surpreendeu muita gente ao revelar que se casou com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, de 55 anos. Eles namoram desde 2018, mas só agora oficializaram a relação. Por 20 anos, Marcos Caruso foi casado com a atriz Jussara Freire, com quem teve dois filhos. Marcos Caruso